Fala, Senhor! Fala, Senhor! Palavra de fraternidade! Fala, Senhor! Fala, Senhor! És luz da humanidade! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Queridos irmãos e irmãs, novamente Jesus ergue os olhos ao céu e reza assim. Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, eu tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Na terceira e última parte da oração sacerdotal, queridos irmãos e irmãs, Jesus reza por todos aqueles que aderirem a ele ao longo dos séculos. Nossa oração se espelha na oração sacerdotal de Jesus, o Mestre, que insiste no tema da unidade dos cristãos, para que a sociedade acredite no Filho vindo do Pai, e no fato de que eles são amados pelo Pai. A vivência do amor fraterno e da unidade dos discípulos é grande testemunho numa sociedade dividida, discriminatória e preconceituosa. É muito gratificante e consolador para nós, cristãos do século XXI, saber que Jesus rezou por nós, por nossa fé e por nossa unidade. As palavras e as preces do Mestre ultrapassam fronteiras e séculos e chegam aos recantos inimagináveis. Porém, muitos ainda não as conhecem. Por isso, ele continua confiando a missão a tantas pessoas de boa vontade. É motivo de grande alegria saber que somos lembrados e amados pelo Pai na pessoa de Jesus. Obrigado, Jesus, por rezar por todos nós. e pedimos sempre a Tua oração ao Pai. Amém. Fala, Senhor, fala, Senhor, palavra de fraternidade Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade Amém. Dona, amém.